Este programa tem o apoio de Pizaria e Bastelaria, Sol Doce e Santa Teresa. Isabel Nunes, Nunes e Nascimento, Taberna da Magdalena e Fotocanhas. E sem caçar essa linda brincadeira, já se te vamos bailar, tá sentindo a madeira. Ai, ai, que rebenta a pipa. Ai, ai, que se entorna o vinho. Ai, ai, que rebenta a pipa. Ai, ai, que se entorna o vinho. Ai, as moças da nossa aldeia andam muito devagarinho. Ai, as moças da nossa aldeia andam muito devagarinho. Ai, ai, não é? Ai, ai, nós Jozé, vai, tu. Ai, ai, studios é wiopo. Ai, ai, dois Jozé, vai, tu. Ai, dois Jozé, vai, tu. Ai, dois Jozé, vai, tu. A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, que se endorna o vinho Ai, as moças da nossa aldeia Andam muito devagarinho Ai, as moças da nossa aldeia Andam muito devagarinho Fiz um zamba na tazca do gato Junto com o meu amigo paueiro Fiz um zamba na tazca do gato Junto com o meu amigo paueiro E em seguida eu fui intimado Por ser acusado pelo taberneiro E em seguida eu fui intimado Por ser acusado pelo taberneiro Mas o crime não foi muito grande Que a polícia não se interessou Mas o crime não foi muito grande Que a polícia não se interessou O mais certo é que era uma espinha Que de baixo vinha, mas já se acabou O mais certo é que era uma espinha Que de baixo vinha, mas já se acabou Fiz um zamba na tazca do gato Junto com o meu amigo paueiro 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 E em seguida eu fui intimado Por ser acusado pelo taberneiro E em seguida eu fui intimado E em seguida eu fui intimado E em seguida eu fui intimado Por ser acusado pelo taberneiro São Guiné, São Guiné Quantas terras tem baré? Vem o rei de Portugal Que nos manda dar as mãos São Guiné, São Guiné Quantas terras tem baré? Vem o rei de Portugal Que nos manda se engaixar São Guiné, São Guiné Quantas terras tem baré? Vem o rei de Portugal Que nos manda levantar São Guiné, São Guiné Quantas terras tem baré? Vem o rei de Portugal Que nos manda dar as mãos São Guiné, São Guiné Quantas terras tem baré? Vem o rei de Portugal Que nos manda levantar São Guiné, São Guiné Quantas terras tem baré? Vem o rei de Portugal Que nos manda se engaixar O homem da vontade, está feliz. 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 A meia volta temos que dar Mais meia volta cada qual com o seu par Este programa tem o apoio de Pizaria e Bastelaria, Sol Doce e Santa Teresa Isabel Nunes Nunes e Nascimento Taberna da Magdalena E Foto Canhas NTV Madeira Juntos ligam-nos ao mundo